Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu quero convidar vocês a participar da transformação do meu hall de entrada. Pessoal, eu tenho um hall de entrada pequenininho aqui na minha casa, que ele tem o tamanho de 2x2, então são 4 metros quadrados. Então eu quero transformar essa parede aqui. Ele é muito branquinho, como a maioria da minha casa, só que eu quero dar uma corzinha, trazer um arzinho diferente pra cá. Então eu vou fazer uma meia parede aqui, provavelmente vai ser de Boiserie, e eu quero trazer um tom, um pouquinho de cor, né? Então pessoal, pra fazer essa transformação na parede, eu resolvi usar réguas de gesso, tá bom? Porque essa parede aqui, que eu quero fazer o Boiserie, ela é uma parede de um banheiro. Então tem um banheiro atrás dessa parede, então essa parede passa cano de chuveiro, de vaso, de pia. Então eu tô com medo de furar essa parede e realmente dá problema, né? Acertar um cano e aí dá problema. Então eu resolvi usar régua de gesso. Então essa régua, ela tem 8 centímetros de largura por 1 metro, tá? De comprimento. Vou fazer a colagem dela com gesso cola e vocês vão aqui acompanhar comigo, tá bom? E aí Oi pessoal, tá aqui o resultado da meia parede feita. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou o acabamento, tá? Feito com pano úmido. Então pessoal, fazendo o acabamento com pano úmido, ele tira todas as rebarbinhas de gesso que eu possa ter ficado, tá? E isso dá um acabamento bem lisinho, sem defeito. E esse é o resultado pessoal, do meu hallzinho de entrada, tá? Ficou lindo, eu amei. Agora eu vou passar pra vocês o detalhe, tá bom? Essa mesinha aqui de centro, ou de cabeceira, no meu caso, tem vídeo dela no canal, tá? Eu fiz ela há algum tempo. A minha sapateira foi do vídeo anterior. Essa palavrinha aqui, escrito amor, pessoal, ela é de EVA, tá? Eu só risquei numa folha de EVA e cortei e colei aqui com cola quente. Esse quadrinho também aqui, foi eu que fiz também, tá? Eu vou postar também lá no canal, pra quem quiser também se inspirar, tá bom? Essa cor aqui, pessoal, da parede, eu fiz uma mistura de tinta, né? Então, assim, eu tinha um pouco de tinta branco gelo, tá? Na minha casa, que a do... Tava um restinho lá no fundo da lata. Então, eu comprei um corante preto e fui pingando as gotinhas, até chegar na tonalidade de cinza, que eu gostei, tá bom? Então, assim, eu não posso falar pra vocês a medida exata. Pro tantinho de tinta que eu tinha, que era no fundinho mesmo, é, da lata, devia ter uns dois dedos de tinta, eu usei seis gotas, tá? De corante preto. Aí, vocês fazem aí na casa de vocês, ou mais escuro, ou um pouco mais claro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Música